Então pessoal, você que não tem muita técnica em podar arbusto, tá? Então aprende com essas dicas que eu vou lhe passar. É o seguinte, eu estou aqui com esse arbusto, conhecido como buchinho, é uma planta que pode ser conduzida a diversos tipos de poda, tá? Você pode deixar aí no formato que você quiser, quadrado, redondo, enfim, a poda que você tiver em mente aí, você pode executar nessa planta, porque ela aceita muito bem. Bom, essa planta aqui, quando adulta, é uma planta de crescimento rápido, principalmente no período do verão, quando ela mais cresce, tá? No período do inverno, ela é uma planta que o crescimento dela é um pouco lento, mas é como eu disse, se for uma planta recentemente plantada, o crescimento dela vai ser um pouco lento, até ela enraizar bem, fixar as raízes aí na terra, tá? Então ela vai ficar um pouco lenta, você corta, mas corte sabendo que você vai perceber depois que ela não está crescendo, se desempenhando. Mas isso não quer dizer que a planta está com algum problema, isso significa que qualquer planta, pessoal, que for recentemente plantada, você não deve cortar, tá? Que tenha pouco tempo que foi plantada. Já quando ela está enraizada bem, tá? As raízes já estão lá fixas, isso geralmente, quando você planta ela, depois dos 90 dias, há 6 meses, é a época boa de você estar efetuando a poda. Mas o buchinho é uma planta danada que se você não corta, acontece isso aqui, ó. Ele fica aí voltando para o natural, tá? A planta natural na natureza, essas folhas aqui, que nem vocês podem ver, esses talos aqui, ó, eles crescem, vão aumentando, aumentando e vão ficando enormes. Essa planta aqui, se você deixar ela natural sem poda, ligeiramente você pode conduzir ela e formar aí pequenas avoretas, tá? Mas isso aqui é um arbusto, muito bacana essa planta, você está pondo em vaso, que nem está aqui, ó, tá? É excelente o plantio que eu tive em vaso. É uma planta de sol pleno, aqui vocês observam que a claridade aqui está sombra, mas isso aqui é meia sombra. Na verdade, o período da manhã é onde bate sol pleno aqui, ok? Mas ela sobrevive muito bem. Outra planta bacana é essa daqui, ó, do vaso aqui, que nem vocês podem observar. Essa daqui, para quem não sabe, é a famosa lança de São Jorge, né? Tem a lança e tem a espada. Essa daqui é a famosa lança por causa, ganhou esse nome por causa dessas pontas aqui em formato de lança, tá? E é arredondada, vocês podem observar. E é uma planta que ganha bastante volume, você planta uma dessa aqui, ó, uma arte dessa aqui, de repente aqui em encha, de novas mudas, que vem daqui de baixo, sempre daqui de baixo, as novas mudas, tá? Então é excelente planta essa aqui. Mas o foco desse vídeo não é falar dessa planta. Mas se você quiser cultivar essa planta em sua casa, você pode colocá-la dentro de casa, num local que não bata sol. Porque se ela pegar sol, ela vai amarelar isso aqui, fica um pouquinho estranho. No tipo de solo, tem que ser um solo aí rico em matéria orgânica. E água, pessoal, tem que ser regular, que essa planta aqui, como ela já é 100% água, tá? Ela não necessita tanto assim de água. Então fica a dica aí, valeu? Mas a pauta desse vídeo não é falar sobre essa planta. Vocês notem também que aqui eu tenho umas caizucas. Mas vamos voltar aqui para o arbusto. Bom, aqui eu já expliquei. Sobre esse arbusto, se você quiser cultivar ele em vaso, ou no seu jardim, ou onde você quiser. Você pode colocar aí uma matéria orgânica, uma terra de jardim enriquecida com matéria orgânica. Que ela adora, essa planta adora matéria orgânica, tá bom? Então para executar a poda, eu geralmente quando eu começo a podar no formato redondo assim, que nem vocês podem ver aqui, tá? Nesse formato, eu sempre podo nesse formato. Geralmente eu começo logo pelas laterais. Eu começo mais ou menos fazendo aqui, ó. Planeando a planta, contornar ela 360 graus aqui, ó. Tá? Aí depois, eu venho fazendo o acabamento que vocês vão observar aí. Pode observar. Se você tiver alguma pergunta em relação a essa planta ou qualquer outra planta, só deixar nos comentários aí. E não esqueça de ajudar o canal a se desenvolver, deixando um gostei, tá? Porque isso aí ajuda bastante. E você que é novo, tá chegando agora, quer aprender um pouco sobre jardinagem, aqui no canal tem bastante dicas. E se você tem o seu jardim, mas você não sabe como que funciona a manutenção, você não tem muita noção. Então, se quiser contratar os nossos serviços, o contato vai estar aí na descrição do vídeo, tá? Essa é uma manutenção, pessoal, que eu estou executando aqui no Morubi. E um cliente, que eu sempre faço aqui mensalmente. E... E hoje eu estou aqui executando a poda desses arbustos que estão nos vasos, tá? Estão sendo cultivados aqui nos vasos. Então, ó, é dessa forma que você vai definindo a forma que você quer. Ó, como o vaso aqui, se você ver, ele é afunilado embaixo. Embaixo aqui é mais estreito, aqui é mais largo. Então, eu estou deixando, seguindo a planta aqui, o padrão do vaso. Deixando aqui mais largo embaixo e em cima mais afunilado, ok? Para ficar uma coisa bacana combinando com o vaso. Mas você poderia fazer de qualquer outra forma aqui, porque a planta aceitaria muito bem. Essa é uma planta que possui uma vida longa, tá? Ela possui uma vida longa. E se você me perguntar, Nilta, essa planta é para jardim de baixa manutenção, esqueça. Essa planta aqui, ela dá bastante manutenção, principalmente no período do verão. Que a tendência das plantas é crescer bem mais. Então, se você tiver um jardim que é de baixa manutenção, esqueça. Essa planta, valeu? Ela não é planta para quem tem jardim de baixa manutenção. Olha aí, pessoal. Rapidinho, com a tesoura boa, tá? Eu esqueci de falar da tesoura. Estou aqui com a tesoura aqui, simplesinha. De uma marca qualquer. Não vou falar a marca para não fazer propaganda. E é o seguinte. Tesoura boa, bem afiada. Você faz um 6 bem feito. Tá aí, o resultado é esse. Agora eu vou fazer isso aqui junto com vocês, para vocês pegarem o jeito, tá bom? Ela está saindo aqui do coisa. Vamos jogar ele de volta aqui. Agora aqui, pessoal, que não falo para vocês, sempre pelas laterais, inicialmente. Você vai fazendo aqui o planeamento das laterais, porque isso aqui facilita você fazer todo o resto da planta. Agora, isso aqui não significa que é só nesse tipo de arbusto. Isso aqui serve para qualquer arbusto, tá? Não interessa qual tipo de poda que você vai executar. Se é quadrada, se é redonda. Bom, essa é a minha técnica que eu utilizo. Existem outras pessoas por aí que utilizam outro tipo de técnica. Essa aqui é a minha técnica e eu gosto bastante dessa técnica. Porque fica um serviço bem feito, tá? Não fica torto, cheio de ondulação. Enfim, pessoal, eu já trabalho com isso aqui há mais de 10 anos. Então, eu já tenho um conhecimento aí acumulado para passar para vocês aí, tá? Principalmente você que é novinho agora aqui e não entende muito de jardinagem. Ou você que é curioso na jardinagem, tá? Então, se liga aí, ó. Esses dias um camarada me fez uma pergunta, que ele estuda agronomia, tá? E é o seguinte, ele me fez uma pergunta qual é a melhor tesoura utilizar no paisagismo. Ele pretende trabalhar com isso, só que é o seguinte, eu respondendo a pergunta dele, não existe tesoura melhor ou tesoura melhor. Não, não existe tesoura melhor que nem tesoura pior, tá? Existe, sim, o profissional certo e o profissional que sabe o que faz. Porque não interessa qual seja a marca da tesoura, não interessa qual seja a tesoura. Se o profissional não é bom, ele executa um serviço de qualidade, valeu? Então, fica respondida aí a pergunta. Qualquer tesoura serve, qualquer tesoura, tá bom? Olha aí galera, serviço bem feito, bem executado e enfim, tá? Rapidinho.